Olá galera, é o Sheldon do YouTube na área, se não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho da educação, ajuda a chegar a nossa meta principal de mil inscritos, eu sou o seu africano do ouro, seu africano favorito, seu africano do que você quer que seja, é isso mesmo pessoal, hoje vou cantar o hino nacional brasileiro, do começo ao fim, um desafio, um desafio enorme, tem pessoas que não sabem cantar, é normal eu também não sabia cantar o hino de Moçambique desde o início, é normal, eu gostei muito do hino, da letra, da estrutura, gostei muito da história que eu consegui encontrar neste hino, de luta, de gara, de força, de, é isso, filho teu, não fode a luta, uma letra incrível, é isso, vamos lá começar, sem mais de longa dizem pra cantar o hino do Brasil, tem que pôr, tipo, a mão no coração, né, não tem sentido ouviram do impiranga as margens plácidas, de um povo heróico, bravo retumbante e o sol da liberdade, herais flugidos, brilhou no céu da pátria neste instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio oh liberdade desafio no supeito a própria morte oh pátria amada idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido de amor e de esperança essa terra desce se em teu formoso céu risolho limpio a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza és belas foto em pravo coloroso e o teu futuro espera essa grandeza terra adorada entre outras mil és do Brasil oh pátria amada dos filhos deste sol mais gentil pátria amada Brasil deitada eternamente em braço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo flúrgura flúrgura brasil 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 frá é normal Vale, raro, é normal, errei no fim, errei sim, porque tem algumas partes do fim que eu não conheço, que eu não sei, né? Mas é normal, eu gostei muito de estar a cantar esse hino, eu amo o hino do Brasil, estou a cantar, né? E algumas partes do hino também, dizem muita realidade, dizem que teve muita luta, teve muita força, paz no passado, paz no futuro e glória no passado. Filho seu, não foja a luta, meu, eu gostei mais dessas partes, desses versos, dessas estrofes, porque é um hino, é um canto, né? Então, é tudo super top, e é isso aí mesmo, pessoal, essa foi a nossa proposta do vídeo de hoje, se vocês gostaram, explode com like, deixa seu comentário, e não se esqueça que eu sou o seu africandouro, e se inscreva no canal e ajuda a chegar a mil inscritos, e eu já fui, thank you for much, er, puuuu!